Olá amigos que acompanham o Tailândia News Brasil, eu estou na Valadares Construções, Valadares Construções, vou conversar com o colaborador Eric Santos, que vai passar para você que está em casa, que precisa reformar, que precisa construir, que precisa fazer umas modificações para deixar sua casa, do seu gosto, do jeito que você o deseja, mas com qualidade e também economizando. Isso pois a gente deseja fazer as melhorias em nossa residência, deixar daquele jeitinho para lá de especial, mas a economia também é importante. Então é por isso que nós estamos na Valadares Construções. Eric, passa aí para os nossos amigos que nos acompanham pelo Tailândia News Brasil, tudo que a Valadares Construções tem nesse que podemos chamar de Esquenta Black Friday. É isso aí, Tassiano. Olha só, pessoal, nesse mês de novembro a gente está começando a antecipar a Black Friday, o Esquenta, com a promoção de churrasqueira. Tá? Com 20% na churrasqueira, lâmpada, luminárias a partir de R$ 50,00, viu? Tinta também vai entrar na promoção, viu, Tassiano? Muita coisa está vindo por aí. É só o Esquenta por enquanto, mas está vindo muita coisa boa por aí, principalmente a churrasqueira. Pessoal que quer fazer um churrasco no final de semana, pessoal que chega no final de ano aí e quer fazer um churrascão, reunir a família, churrasqueira, viu? A partir de... com 20% de desconto, já começando agora, a partir de hoje. Então, olha só, olha eu de volta aqui com meu amigo Eric Santos. Então, começando hoje, esse Esquenta aí Black Friday. Então, ele falou em churrasco. Eu percebi que o paraense, que o tailandense, mais precisamente, adora um churrasquinho, né? Não é à toa que em cada esquina a gente encontra um churrasquinho. Então, para você ter uma churrasqueira especial, de qualidade e economizando, que é muito importante, né? Não só a qualidade, mas também a economia. Então, venha aqui para Valadares Construções, que o nosso amigo Eric Santos e toda a equipe da Valadares Construções terá o enorme prazer em receber você, em te atender bem, para que você tenha uma experiência de compra maravilhosa. E como eu falei, aqui no Valadares Construções, você vai encontrar cimento. Ele já mencionou a tinta, temos o tijolo, temos areia, temos luminárias, temos uma diversidade de produtos incríveis e com preços especiais para você. Então, não perca tempo e venha para Valadares Construções. Não é isso aí? É isso aí mesmo, Tassiano. Pessoal, aproveita, viu? Vem aqui que a gente tem excelentes produtos, viu? Pessoal que está querendo reformar a tinta, viu? A gente está lançando uma marca agora, Tassiano, nova, viu? A IKINI chegou agora nova no mercado, ela já é mais antiga, né? Mas para a gente, aqui em Tailândia, é o lançamento, tá? Então, venha, pessoal, aproveita, Valadares Construções está de portas abertas para receber todo mundo. É isso aí, então, olha, vamos ficando por aqui. Eu vou até mudar aqui a posição aqui do microfone, mudar de mão, apertar a mão do meu amigo Eric Santos. Muito obrigado a você pela atenção, tá certo? e que o público tailandense apareça aqui no Esquenta Black Friday Valadares Construções. Tchau, tchau!